Bom, a gente muda completamente de assunto, agora há pouco nós mostramos que um grupo explodiu a agência do Bradesco em Itatira, no Sertão Central, na madrugada de hoje, né? Pois então, gente, outro caso pra contar pra vocês. Em Milagres, na região do Cariri, um outro banco foi explodido. Foi o Banco do Brasil, que fica no centro da cidade. As primeiras informações dão conta que houve uma intensa troca de tiros na madrugada entre os policiais e os bandidos. A gente tem, inclusive, imagens aí feitas por moradores, né? Em que é possível ouvir parte desses tiros. A informação apurada com o IML de Juazeiro é de que pelo menos 10 pessoas teriam sido mortas nessa ocorrência. A Polícia Militar ainda não confirma o número exato de vítimas, mas já informou que houve, sim, várias mortes. Mas, nesse momento, há uma grande movimentação policial na cidade, porque viaturas de outros municípios estão se dirigindo ao local, justamente porque a polícia acredita que há ainda bandidos escondidos no município. Outras informações sobre esse caso ainda nesta edição do Bom Dia. Então, até 7h30, fique ligado, porque a nossa produção está atualizando isso aí pra você. E também no nosso portal, o G1. 14 minutos, bom dia, Ceará, já ao vivo de volta com mais informações sobre uma tentativa de assalto a um banco em Milagres na região do Cariri. Gente, o alvo dos bandidos eram as agências do Banco do Brasil e do Bradesco, que ficam bem próximas. O IML de Juazeiro do Norte enviou dois caminhões até a cidade para levar os corpos das vítimas. As informações do próprio IML dão conta de que pelo menos 10 pessoas teriam morrido em um confronto entre policiais e bandidos. Entre as vítimas, moradores teriam sido feitos reféns. Além dessa ocorrência em Milagres, o banco de Itatira, no Sertão Central, também foi alvo dos bandidos nessa madrugada. Todas essas informações e outras também você pode encontrar no nosso portal de notícias, o g1.com.br.ce e também às 10 para o meio-dia no CETV Primeira Edição.